Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de Fogo Corte. Peço sua inscrição, peço seu like. Aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa pra vocês. Vamos falar sobre o Gerson, né? Ele que é um jogador que causa muita polêmica nas suas entrevistas, né? E foi eliminado. E é o que eu falo sempre. O jogador, ele esquece o mundo das voltas. Quando você olha pro ano de 2019, do Flamengo dos anos 2020, você fala, caramba, daqui a cinco anos o Botafogo vai estar protagonista do futebol brasileiro. Quer dizer que vai ganhar? Não. Mas aquele Botafogo que era lá atrás, é um novo Botafogo hoje. Eu lembro do João Guilherme, né? Fala, nossa, nossa, esse é o maior abismo do Flamengo pros times carioca. Só que eles falavam isso com gosto, não querendo melhorar o futebol. Falando assim, olha como o Flamengo é dominante. E hoje o Botafogo se coloca, né? Será que hoje o Botafogo passou o Flamengo? Está acima do Flamengo? Em investimento, talvez não, né? Porque ainda o valor aquisitivo, talvez o Flamengo tenha um salário pagando mais alto. Mas em jogabilidade, hoje o Botafogo joga o futebol melhor do que o Flamengo. E aí? Pra mídia falar isso, eles se corroem. Eles ficam desesperados. Eles ficam nervosos. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu! E aí? E aí? E aí?